Vá! Voltemos! Tem um errondinho? Deixa o que? Deixa o que? Vamos começar a escolher o que dá mais... Mais rápido para ir. Let's try the cover! Fire through! Fire. ... Roden太ena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, my. Tchau, tchau. Oh, Pony, cuida da parte baixa ainda, pra ninguém subir, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá ele tirou a cara agora Agora galera, vamos ganhar essa, vamos ganhar essa Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí Uma, uma Necessito uma Carreiro um Só indo aqui. Ô Fabian, joga smoke ali. Uma, uma Olha ele Joga esmoque, Fabian Nossa, ta muito lagado, é o eco teleportando Irmão Poxa Vendo Vendo Todo Adri Nunes A gente dá a cimina. Ali no bunker Os caras só ta de campo farmando em Tomo 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 na testa Eu to com 100 mira logo aqui É eu to invisivel no mapa Fran Vou tirar Pronto agora pode me ver 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 O servidor é seu é? Ah Quem dera Ah ta hehehe Mas o dono é gente boa Mas o dono é gente boa Vou jogar mano Tava muito mais no cube ali Voltar aqui Perdido a gravação Mati um PCC Tem que ir nesse sentido mas ele é claro Ai que tirinho que se recartou É diz a lenda ai que vai resetar Que vai resetar o level do Do cot de todo mundo Diz a lenda É a terceira casinha ali ó Eu vi, eu vi se atirou Fica bem triste se resetar mano Porque eu comecei a jogar aqui agora Tu sufra de trompar essa boa Ah eu to no level alto também cara Eu vou desanimar mas se resetar Fazer o que vai ser pra todo mundo Ai o ADM ta assistindo a live ai O ADM no servidor Eu tava lá assistindo também Ai que rajadinho Eu comecei agora e eu to no topo O Boltz deve ta puto comigo Eu matei ele agora mesmo Ele chegou pulou de paraquedas Acabei de matar ele no paraquedas Tem que ir sumindo Olha pela janelinha aqui ó Pera ai Inescadinho É medkit pra nós rapaz Isso aqui é medkit pra nós Lá no morim Pera a torre dois ali Do que o cara rolando Lá no morim Tinha um cara rolando O Lucas ta falando aqui que provavelmente é lenda, isso mesmo, e não vai resetar tudo não. Essa parada aqui vocês estão perdendo o level, parece que eles vão criar um banco de dados e não vai mais precisar fazer backup. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Eles não pegam mesmo! Vai carona ai, tem o que deu nisso ai. Tô embora meter na lança porra aí Pode bailar aí, eu tô indo embora Vou deslogar, falou com vocês Valeu 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 Eu lancei em bala Eu lancei em bala, mas só tem 30 Vou ter que ir lá atrás daqui, cara, que desceu ali embaixo Eu desci rumo aqui, mais ou menos Acho que tá indo nesse bunkerzinho Deve ter um mais lá pras montanhas Parece, tira do bunker, parece Pô, torre 4 é nóis aqui, time E dois também Tá indo pra eu, né, né Tá indo pra eu, né Tá indo pra eu, né Tá indo pra eu Você já tá lá embaixo, pô, né Tô sim, tô sim Beleza, não vou dar respawn Então esse negócio do level aí, Lucas, quem tava falando era um amigo meu, né Peguei dois caras de costas que nem dei qual de matar, velho Eu não acreditei muito não, porque... Meio zoado, né, com a galera Já tem level alta aí, mas eu não ligaria, não A arma que eu curto jogar eu pego no level 16, que é SPMG, então... Tô de boa Troca de arma aí, pera aí, ô... Vou esperar Tá carona aí, tá carona aí Já aviso, hein, pode acontecer merda no ponte Já aviso, hein, pode acontecer merda no ponte Tchau, tchau. Valeu. Peguei, eu estava atirando em vocês. Tchau, tchau. 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 Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E o Safadinho, ele também está ali mesmo. Tchau, 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 tchau. Ah lá ele lá, que safado Ai, vacilei, não era pra ter pousado assim Já sabia que ele estava aí Volguei demais pra pousar Tem gente do canivial, vermelho do canivial Cinco minutos Tá, pôs, não dá pra pousar 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 Alguém poderia me informar se tem algum Um veículo que eu posso pegar aí pra voltar lá na base Pra reencher a munição Tinha um outro cara aqui Que não era aqui, que não era aqui ali Tá, pôs, não dá pra pousar Nossa, pôs, não dá pra pousar Tá, 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 pôs, não dá pra pousar Eu ia falar agora mesmo Eu ia falar agora mesmo Alvo fácil demais, mas eu queria pegar Aquele cara ali da... Foi Foi Vamos, servidor Foi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Onde que pegou esse L aí que eu não entendi agora? Você ri, né? Tô tentando entender onde que o L pegou pra ele explodir. Não, o vídeo é muito pesado, cara, tá louco. Dá carona, Strayer, dá carona, volta aí, volta aí, pneu. Hoje eu tô cruel pra pegar veículo. Tô de carro não, mano. Tô de carro não, mano. Não, é o outro amigo seu aqui. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. E aí, né? E aí, man, vai pra onde? Cara, se você puder parar embaixo da 3, seria agradável pra mim. Tchau. 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 Não bateu não, Lucas. A barraba ainda devia estar richtig mais ou menos 1m do chão. Ainda vou rever isso no live, mas não bateu não. Tava bem perto do chão, mas não bateu. Ihu, vira, vira, que o doce vai tomar do... Filha da mano! O cara tá bugando a torre lá. É isso que eu quero ver, se ele bugar ele vai... Se ele bugar ele vai tomar banca, eu tô gravando. Nem sei o que eu tomei agora. Tem cara em cima de zão. Tô ligado que tem em cima. Tem um carro chegando embaixo desse aí. Acabou de... Tá subindo a torre. Olha o cara subindo, tá subindo. Só um subindo? Só, só. Tem um cara de cima aí. Aqui não, rapaz. Aqui não. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau... Tchau, tchau... Está esprecado. Foi mal aí, pneu. Tem sniper, quer dizer. Eu tinha só um, era. Sei não, man. Viver aí. Você pode sniper ali de cima. Melhor ainda. E aí Acabei de ver o clipe aqui, ainda assim eu vi no celular, não vi na tela ampla, mas é estranho, é estranho. Vou começar a pontuar que eu perdi 10 pontos, já nego me passa. Tchau, tchau. Tem alguém em topo da 4? Inimigo. Acho que não. Na torre 13. Atenção. Pô, jogar com três na cidade é tenso. Tá vindo aqui do nordeste, tá vindo aqui do nordeste essa GL, 20 graus mais ou menos, deixa ele gastar tudo. Cara, que isso, eu descarreguei um pente no cara e ele não morreu. Revive oi. Tá aqui comigo ou pode? Tá vindo. Tô, tava na parede. Ah, beleza, revive oi. Descarreguei um pente no cara dele e não morreu não. Eu acho que alguém tá fazendo um ghostzinho na minha live, hein. Tira a cara daí que o sniper tá desse lado. Tem dois caras aqui, a perna onde o inflit parou ali. Um atrás do inflit. Sou louco. Dá nem tempo de pôr a cara. Tô, tchou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, os mohooks ali estão, o que está marcado lá ainda, tenho certeza que é lá. Mil metros ali nessa. É, eu tomei um de 400 metros, vou tentar achar esse. Caralho! Olha, na casinha lá da torre 2 ali, o cara vem na portinha. Vou lá pegar esses snipers. Eu achei o cara aqui. A questão de player vai ser chato ficar aí, porque vai ser pra chip os snipers. Eu acho que vai ser chato. E aí, eu acho que vai ser chato. Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu corpo ainda, meu corpo ainda, meu corpo ainda, meu corpo ainda, ó, subi, ó, subi. Tá olhando meu corpo ainda. Agora ele foi acho que mirar pra porta. Vai ser pra hoje isso? Boa, tá vendo como você consegue? Tava esperando o cover do... Tava esperando o cover do meu Sniper ali em cima. Tavaay. Tavaando ai... Tavaay. 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 Tô saindo fora, hein? Dá um revive antes aí Eu vou descer também O Shiro não tá pegando os caras, velho, tá incrível O Kami Mane Oi mano, pode falar A partida passada você me caçou até o inferno, né? Como é que é? A partida passada você me caçou até o inferno Tinha que viver por baixo, né? Pra viver por cima Mas aí ia bugar o jogo, né mano? Por que bugar? Você vive por baixo ou por cima não é considerado bug não, velho A partida passada você me caçou até o inferno A partida passada você me caça 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 Você vai dropar ou pousar, piloto? O que você prefere? A partida passada você me caça Mas se você souber pousar bem, eu prefiro que você pousa Pousa então Pousa então E aí Caralho É encaradinho Mas pode ser Essa é a primeira vez E aí Minha cabeça, pai Tem dois players na 2. Põe, buga o bracinho pra fora, buga! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, 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 põe! 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 Põe, põe! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que não tenha lesão. Não vai fugir não. Não vai fugir não. Os caras aqui não tem um pouquinho de noção não. O cara morre no local e volta para o mesmo local para morrer. Quem que é esse sniper filho da puta? De onde que ele está tendo visão? Não se morra aqui porque o carro ali morreu, parceiro não. Não se morrer, não é. Não é. Nossa, que brechinha foi essa que acertei esse tiro, fazendo um pedacinho da roupa do cara. O João Paulo até desconectou depois desse tiro que morreu. O João Paulo até desconectou. Ah, tive um sniper safado. Tomou! Acho que foi ele. Não foi ele mesmo. Não foi ele mesmo. Não foi ele mesmo. Não foi ele mesmo. Toma na testa, toma! Não foi ele mesmo. 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 Ele mesmo. Não foi ele mesmo. Teve ele mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai pra lá, caiu no tiro fake. Tchau. 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 309, vou marcar, peraí 309, vou marcar Ai que GS vou x-racco voltando Estou em 3 Nossa que nojo, o que que eu fiz? Cares e vais Mas o que a saída? Não sei talvez, por favor Deixa aí Basta A acima Os bairos Os bairros Os bairros Os bairros O que é isso? Nossa, agora os meninos ficam bravos. Não sei se foi carro armado, que cofa é essa? Olha o cara, o cara morreu fazendo pose, olha que bonitinho. Olha só que modelo, esse é modelo, morre fazendo pose. Nem dá cara aí não, baby. Tem um cara de melhoria. Tem um cara de melhoria. Tem um cara de melhoria. Valeu, mano. Não é um guilice, é, já morreu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu falo de navio até falar chega pra ti ai É meu? Já morreu fia, calma Morreu não que ele ta equilibrando o carro como ele morreu? Não, é porque bug o carro continua andando por um tempinho Eu acho que tu deve ter matado um dos caras Ele manobrou o carro Ah, então ta, pra mim o carro ta vindo reto aqui Eu não vou snapar cara no tênis, né não Nossa, o Gilson não conseguiu pousar, subir e morrer Ta ai, ta ai Fran, logo na sua frente Nessa casinha Eu acabei de ser os dois frag Eu acabei de ser os dois frag Eu acabei de ser os dois frag Ah, logo na sua frente Peguei Eu acabei de ser os dois frag Nossa, esse Ricardo não da uma dentro É da onde você ta, não tem sniper Lá naquele morro Cara, sai, sai do Carlinho, se ele ta com essa volta ai Aparece ta armado Cara, eu ta com 50 kills 50 pontos já Faz a esquerda lá Não Ele tá na floresta Oi? O sniper ta na floresta? Não, eu acho que o da floresta já morreu Acho que ele ta lá naquele morro ali Mais alto, senti reto ai Reto onde você ta indo Não Ah, será? Ah, meu deus Me buguei pra fora da torre Vamos help O pessoal ta perto dos dois Pessoal que tava matando dos outros Estilo que a perigo do Júlia Matou ele, era esse mesmo Onde ele tava? Matou ele, era esse mesmo Afado, dá um revive aqui em mim, Fran Onde ele queimou? Quem viu si? Quem quer? Seu bita, da não? Seu bita lá? Eu não vejo ninguém Ai Se eu pegar ele te revivo Tá dentro da casa? Tô indo Tava nada muito esse desgraçado Tem outro Tem outro Tem gente lá pro lado da torre Deu Sniper morreu Não tem smoke no infrat não? Ai Ai velho que merda Nossa nubei pra esse Nubei feio Eu vi ele Na hora que eu fui dar rajada errei o cheiro Vocês podem passar a localização desses caras ai? Que estavam prendendo Embaixo da torre 3 tem um Subindo lá Sniper na maica 191 Em cima da torre 190 Alguém pode me passar um laser designator embaixo da torre 4 aqui só pra saber se tá tudo Mano, olhando daqui da onde eu tô, não tem nada por aí não Eles falaram que tem gente que é região da 3, ó, aqui perto da 3 Muito bom carro, filho da puta Ó, tamo descendo a torre 4 aqui, mano, a gente precisa medicação e munição, tá acabando aqui Tá bom, na verdade, mano Tchau Tchau Porra, eu desliguei o L do cara E não matei ele É incrível um negócio desse, não é, mano? Ah, matei porque o L dele desligou e ele ficou pairando no ar Eu atirei nele, mas eu dei uma rajada que desligou o L e não matou ele, não acertou nem um tiro Próximo Porra, Fran Norte, tudo norte Tá vindo um carro aí pela estrada Dá pra você pegar Nossa, o Ricardo de novo Perguntei um monte de vez já O carro tamo voltando pra base, hein A gente já volta aí Os inimigos tão em qual torre, velho? Responde aí Cara, tá tudo espalhado Tá ficando praticamente quase ninguém na soe, pra falar a verdade Tá ficando praticamente quase ninguém na soe, pra falar a verdade A morte então tá, né? A morte então tá, né? E aí Deu rei de marco velho Esse deu rei de Toi, uva Tava camperando até agora Veio me pegar nas costas aqui pra dizer Não passou a calma Quê? Então Ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Ai Já vi, marcando com o laser Boa, 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 imaginei que era de lá mesmo Mas ele tá no andar de cima do bunker? Não, não, ele não tava dentro do bunker Tava lá de fora, mas eu perdi ele já Ah, ele já correu, ele correu pra negativo, eu vi um cara correndo Eu vi no Strider Galera, qual é, qual é, como que faz a marcação com o laser designator aqui nesse servidor? Só que no bunker está em cima Olha o ônibus velho Chamou no Strider E não quebrou o Strider dele ainda É pouco cagado Vou furar outra roda, sai da frente Vou furar outra roda, sai da frente Matei Furei Matei, matei o cara do Strider Matei, matei o cara do Strider Ele tava lá brincando de bate bate, depois eu ia ajudar ele Ficou puta Ih, o outro chorou Aqui é pra gente de frela Aqui é pra gente de frela Um torre, um torre, um torre, um pé A gente tá subindo, eu e a Eu ia subir com vocês aí Nossa, que HS que é secretário todo mundo aqui em linha da torre Ah, toma cuidado, toma cuidado, viu Toma cuidado, tem gente aqui Tem gente marcando aqui em cima Tô, tá Tá, ele me matou de links aqui Se alguém puder vir me reviver aqui em cima, eu tô aqui Um, eu ia subir Tô, pra gente Tô, pra gente Tô Tô Nesse jardim na sua frente aí, depois desse muro eu vi um cara correndo aí, Fran Eu acho que era esse Estrela, eu não estou à esquerda, então Estrela, eu não estou à esquerda, então Estrela Eu posso ter voado aí Tensi ... ... ... ... ... ... ... o cara é muito noob jogando de goshialk e já era 19k tsp velho até que valeu a pena essa queda mais 13 mil eu upo e easy easy lucas ninguém jogando né nem vale a pena jogar mais uma muito pouca gente no server tinha aí ó 12 pessoas é por hoje chega mesmo e aí e aí e aí e aí